E aí pessoal, eu estou indo para mais um vídeo só dizendo o que está acontecendo com o canal. Primeiro, foto aí de criatividade, se... é, foto de criatividade. E que você tem a gás lá de contrair baldes, o vídeo é meu, que só... por alguma cara. Não, é coisa tão... é, eu tô pensando como fazer máfia, essas coisas e tal. Acho que esse aqui vai ser um vídeo bem curto, e eu tô pretendendo fazer um vídeo que eu guarde. Eu... eu... eu não sei, porque eu me vejo ainda mais tão certo assim, e se... eu tô falando, eu tô pretendendo fazer um vídeo falando sobre as tretas, os tretas níveis, não vai ser uma cópia não. E eu também não tô pedindo com a lógica desse tipo de vídeo, não. Acho que assim, eu vou dar a minha opinião das tretas... tretas níveis, níveis, não vai ser uma cópia não, entendeu? Bom, é, acho que é tudo isso, e tchau. Até a outra... Tchau.